Falando de moda aqui na Louvre, eu tô aqui com a Mamis e hoje nós vamos dar uma volta aqui no piso de festas. Muitos vestidos com grandes descontos. Ai, uma delícia, né, Lelinha? Porque tem muitas cores, tem toda a numeração e os descontos, 50% de desconto pra você dividir. Vamos lá, então vamos andar. Tô vendo aqui que tem muita coisa bacana. Vocês dividem aí as araras por cores. Aqui nós temos esses tons de creme, de bege, lindíssimo. Exatamente. A gente achou que dividir por cores é uma boa maneira de você se encontrar. Então tem os bordados, tem os lisos, o mangalom. Esse aqui, por exemplo, olha, num estilo super romântico. Veja você, é um vestido muito romântico, aplicação em pérolas. Depois é todo, olha, ele tem uma sobreposição em pedras. As costas muito bonitas, olha, com tule transparente. Olha só, gente, esse Illusion é muito bacana, porque você tem aqui, ó, todo o decote e ao mesmo tempo você tem aí um Illusion, né, que dá uma firmeza e comporta o vestido ao corpo. Bom, vamos nos azuis. Olha que tons de azuis lindos, gente. Tem uma gama enorme. A gente vê aqui que tem, se você gosta de azul, tem todos os tons de azul para escolher. Exatamente. Tem o tifa, né, tem o azul claro. Esse, por exemplo, ele tem aplicações, esse é o Giovanni. Olha que aplicação linda, Lelinha. É um vestido reto. Quase todos têm o bojo, então ele dispensa o sutiã. Olha que lindo, ele é todinho aplicado com pedras. É um Giovanni. Ele custava R$ 1.998, vai ficar R$ 998. Olha só, e tudo isso para parcelar em 10 vezes. Em 10 vezes no cheque ou no cartão, como for melhor para você. Vamos lá, então tem outros modelos aqui. A gente vê que tem vestidos rodados. Olha esse, por exemplo, já é um vestido com uma aplicação em cima bordada. Gente, olha isso. Às vezes até para uma menina, para uma festa de 15 anos. Muito bonito. Exatamente. A gente fica encantada, né, Lelinha? E isso mostra um pouquinho do muito que nós temos. Porque esse, por exemplo, já faz aquele estilo rodado, o corpo bordado, é um tifany. Mas tem vermelho, tem verde, tem branco, tem preto, tem curto, tem bordado, tem liso. Todos os tamanhos, e todos eles, sem exceção, com 50% de desconto. Você vai encontrar aquele vestido dos seus sonhos aqui na Louvre, com 50% de desconto. A Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Peiteado, esquina com a São José. A Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Peiteado. Amém.